Loja Irmão Biologo! Compre todas as nossas porcarias autografadas aqui! Loja.biotologo.com.br Nós estamos assim que assistiremos o treino de Ang Bunches 2 Vamos ficar aqui! Qual é o pior time do Brasil? Melhor do time do Brasil! Não o time que não tem mundial? Nós estamos assim que assistiremos o treino de Ang Bunches 2 E por que amamos tanto Ang Bunches, Ricardo? Quem não sabe, nós participamos da dublagem do primeiro filme Foi uma participação muito curta, mas pra gente foi muito gratificante Eles participaram do Bubble e o Tucano Gordo Isso mesmo! Vocês estão vendo imagens aí? A gente participou também da divulgação e pra gente foi uma honra A gente foi em coletiva de empresas Sentimos Superstar Conhecemos até o estúdio do Ang Bunches lá na Finlândia E eu acho, vem puxar o saco, o primeiro filme é muito da hora Vamos então o treino de Ang Bunches 2, vai! Vamos mais! Não dá pro vídeo, irmão! Cala a boquinha, é pra ver assim baixinho mesmo Senão fica dando eco no vídeo Esse avião Eu não sei quem é Parece um animal Vai que tá vendo? O trailer pela primeira vez Chama a Garek, a gente não conhece Eu acho que é o... Parece aquele animal do Muppets Show, lembra? Parece, não conhece? Animal! Já é um personagem novo que já tá muito da... um cachorro, velho! É, é! Porque eles não tem isso lá na... É toda novidade É, eles não tem... é só pássaro, né? E o porro lá! A Inveria tá chegando! A Inveria tá chegando e vai ser o dia de eles matarem todos os ebuleiros O visual desse carinha tá legal pra cacete Muito! Você sabe que ele era gordo? Quebrou a rede, não quer dizer que ele era gordo Ah, mas é um filme musical Olha lá o canhão Musical, mano? Tá pelo rosto, cara aí? Olha só uma beleza lá, você viu? Visual, mas tá bem, vem pra mim Ah, eles fantasiados de porco Nenhum Ah, tem novos animais dessa vez Ah, tem pessoas... é, exatamente Ricardo, tu me viu? Cadê? Ai, eu tô aparecendo aqui Ah, brincadeira! Vamos participar! Vamos participar! Eu não vi, velho Você viu os nomes? Viu os nomes ali, cara! Olha o nosso nome ali, olha 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 Ricardo, Rodrigo! Ricardo, Rodrigo! É mentira! Eu quero ver de novo Vamos ver de novo, vai Ricardo, Rodrigo! Vocês não vão, Rodrigo? Quer ver de novo? Quero! Vamos ver de novo então, velho Dê, velho Olha lá, olha lá Cara da Ricardo Rodrigo! Eu andei! Caraca! Fala logo o que você achou Eu fico feliz de sair a continuação Porque o primeiro é legal Tenho certeza que esse vai ser Aliás, espero que esse Que seja tão legal quanto o primeiro E claro que Agora já viu como participar Vai ser um orgulho E vou ficar de novo Verdade Eu não consegui ver, mano! Você é cego, moleque! Eu achei legal porque apresentou Vários personagens novos E filme em continuação É bom que tenha personagens novos Gostei muito! Fiquem agora com o Longband De verdade Tem piada! Tem piada! Tem piada! Tem piada! Tch, tch, tch Legenda por Sônia Ruberti